Bom dia a todos e todas. Estamos muito felizes de tê-los aqui na nossa sessão temática 3, o eixo 2, espaços metropolitanos e regionais. E vamos começar a apresentação dos trabalhos. Cada apresentador terá 15 minutos para fazer sua apresentação. Eu vou estar monitorando o tempo, então quando faltarem cinco minutos para terminar eu vou avisar para que se proceda o encerramento da apresentação nesses cinco minutos. E ao final de todas as apresentações nós vamos abrir para as perguntas. Anabelle, pode falar. Trabalhadoras e trabalhadores que estiveram envolvidos na produção desse seminário, para nós é um orgulho, uma honra, uma alegria muito grande poder acolher esse seminário, poder participar. Está muito estranho porque está dando, acho que, interferência com outro seminário. Agora parou. Agora parou. Eu acho que estamos tendo interferência de outro seminário. Bom, agora parou. É. Eu não sei que continue assim, né? Porque, assim, essas pessoas estão em outro evento e não tem conexão com o nosso, mas o áudio está vindo para cá. Não sei como esse áudio está vindo para cá. Bom, eu também parou agora. É, o meu parou também. Então, bem, dando continuidade, né? Vamos dar continuidade, então como explicando, né? Quando tiverem dez minutos eu vou avisar para que se encaminhe na apresentação final e quando terminar as apresentações nós vamos abrir para as perguntas, tá ok? Então vamos iniciar com a primeira apresentação, né? Do trabalho Análise Morfológica e Socioeconômica da Microrregião de Uberlândia para a Construção de uma Região Metropolitana, de autoria de Brenda Kelly de Almeida Oliveira e Valéria Augusto Soares de Medeiros. Brenda, sinta-se à vontade, né? Para começar a sua apresentação. Se você tiver como comentar um pouco mais o seu áudio... Peraí, deixa eu... Parei um pouco a apresentação para ver se eu consigo configurar aqui o áudio, certo? Conseguem me ouvir melhor agora? Sim. Sim. Comentei, sim. Bom dia a todos, eu sou a Brenda, Brenda Oliveira, e escrevi em conjunto com o professor Valério o trabalho de Análise Morfológica e Socioeconômica da Microrregião de Uberlândia para a construção de uma Região Metropolitana. Então, aqui na apresentação... Brenda, coloque em modo de apresentação, que a gente está vendo a tela do PowerPoint. Pronto, foi? Obrigado. Foi. Tá ok. Aqui na apresentação, eu vou trazer para você, aqui do lado esquerdo, a estrutura do artigo, para que vocês consigam visualizar em qual estrutura está cada um dos textos a serem apresentados. E aqui do lado direito eu trago uma contextualização geral da localização do município de Minas Gerais dentro do Brasil, a região do Triângulo Mineiro e a região da Microrregião 4, que é a Microrregião de Uberlândia. Lembrando que o Estado de Minas Gerais é dividido em 10 regiões de planejamento, então essa Microrregião número 4, que é a de Uberlândia, está inserida dentro da região do Triângulo Mineiro e é composta por esses municípios aqui, Uberlândia, Prata, Monte Alegre de Minas, Canápolis, Centralina, Arapuranto, Passiguara, Araguari, Cascado Rico e Indianópolis, né? As setas indicam as saídas da cidade para as capitais ou importantes cidades da região de influência. Em termos legais, existe um projeto complementar de lei para instituir a região metropolitana de Uberlândia, considerando os requisitos de número de habitantes, crescimento demográfico, grau de conurbação, movimentos pendulares da população, atividades econômicas, perspectivas de desenvolvimento, entre outros. Portanto, essa pesquisa busca analisar as relações entre partes dos municípios integrantes dessa micro região número 4, a partir dos aspectos de localização geográfica, economia, desenvolvimento urbano e concentração populacional e configuração com foco em uma análise morfológica amparada pela sintaxe espacial, em que serão analisadas, em termos de dimensão, a quantidade de eixos das modelagens, a permeabilidade na integração global, centralidade com a integração normalizada e a hierarquia viária à escolha normalizada. O Uberlândia está numa posição estratégica entre seis capitais, que é Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, São Paulo e Brasília, e dos principais consumidores brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, o que caracteriza a cidade como um importante centro distribuidor nacional, o que conversa diretamente com a classificação em termos de hierarquia em relação aos níveis de centralidade do IBGE, que classifica o Uberlândia como uma capital regional A. Estudos mais recentes definidos sistemas urbanos regionais no país e o Uberlândia integra o sistema de São Paulo, que faz parte da estrutura Urbano Sul, que constitui o centro econômico do país e abriga a maior parte da população. Então, aqui nessa tabela eu trago a intensidade de relacionamento empresarial de Uberlândia, em que se destaca, em primeiro lugar, São Paulo, em seguida, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Uberaba, Rio de Janeiro e os outros mais. O Uberlândia é o segundo município mais populoso de Minas Gerais e o trigésimo núcleo urbano mais populoso do Brasil. Nessa primeira tabela a gente consegue visualizar que a posição economicamente estratégica justificou seu crescimento destacado em relação ao Brasil, Minas Gerais e cidades médias. Na tabela a seguir também eu trago o saldo migratório, que foi significativo em relação às outras cidades médias nesses anos aqui, entre 1986 e 91, 95 e 2000, 2005 até 2010. Aí, aqui eu começo, o trabalho traz, na verdade, uma avaliação morfológica por município, numa leitura qualitativa, de todos esses municípios da microrregião. Então, em cada slide eu vou trazer os mapas de segmentos de integração e escolha do município, e aqui acima estão os dados de população, área e PIB, tanto da microrregião quanto dos municípios componentes. Começando por Araguari, Araguari é a segunda maior e mais populosa cidade da microrregião e apresenta características de desenho urbano semelhantes à Uberlândia, que é uma malha urbana resultante de uma composição de tabuleiros de xadrez com áreas fragmentadas e minas integradas. A rodovia Minas Gerais 223, ela compõe o principal centro estruturador da cidade, assumindo um protagonismo nessa acessibilidade potencial. O município de Arapurã é a segunda menos populosa cidade da região e menor em área, com a dinâmica diretamente vinculada à Itumbiara, que é um município localizado logo a noroeste do município. Sua malha urbana é estruturada por duas rodovias, que é a transbrasiliana BR-153 e a BR-452, que se cruzam na cidade e formam o eixo mais integrado do sistema. O desenho urbano reproduz o padrão de tabuleiro de xadrez em coxa de retalhos com poucas conexões entre si, o que prejudica como um todo o desempenho de acessibilidade potencial do sistema. O município de Canápolis é o sexto município mais populoso e em área urbana. Sua forma tem um núcleo principal, que segue o padrão de quadrícula perfeita, atravessado pela rodovia MG 226, onde estão as vias mais integradas do sistema. O município de Cascalho Rico é o menos populoso da região e o terceiro menor em área. A malha urbana, afastada das rodovias mais importantes, é definida por um núcleo principal, que diante do conjunto de cidades é aquele que apresenta menor regularidade. Já a centralina é o segundo menor em área urbana e o quarto menor em população. Seu desenho associa um núcleo com padrão regular descontínuo predominante e outro mais orgânico periférico. O estruturante é a rodovia transbrasiliana, que é a BR 153. Essa daqui. O município de Indianápolis é o terceiro município menos populoso e o quarto em área urbana. Ele apresenta um núcleo principal, que assume uma estrutura regular e imperfeita, que compõe o trecho mais integrado do sistema, com áreas mais irregulares afastadas. Aqui esse núcleo e as áreas irregulares. O município de Monte Alegre é o quinto em população e quarto em área urbana. Possui uma estruturante em relação à rodovia MG365, cuja malha urbana local parece resultante dessa via. Então, a cidade vai se estruturando em torno dessa via. Existem áreas irregulares no núcleo principal da cidade, bairros planejados com pouca conexão com esse núcleo, e algumas áreas irregulares mais distantes, confirmando um problema de ocupação que está relacionado à falta de planejamento da área urbana como um todo, que se repete tanto nas cidades maiores quanto nas cidades menores, como é o caso de Monte Alegre. O município de Prato é o terceiro mais populoso e o quarto em área, não em área urbanizada, área total. Possui uma malha predominantemente regular, entretanto com expressiva quantidade de deformações, o que reforça o padrão de coxa de retalhos com pouca articulação entre os diferentes trechos urbanos, e demonstra a falta desses elementos globais de conexão. O assentamento urbano se estabelece internamente ao cruzamento da BR-153, que é a transbrasiliana, e a MG-497, que são essas duas vias aqui. O município de Itupá-Siguar é a quarta cidade em população e a quinta em área urbana. O traçado, especialmente no núcleo principal, aproxima-se de uma quadrícula perfeita, entretanto com níveis mais baixos de acessibilidade, com o cruzamento de duas rodovias principais, que é a BR-452 e a MG-223, dentro da sede municipal, o que reforça a acessibilidade da grelha predominante e central nesse assentamento. O município de Uberlândia, já pode-se observar que a malha urbana da sede municipal é predominantemente regular, que a imagem está um pouco mais distante, mas toda a malha da cidade é predominantemente regular, seguindo um padrão de coxa de retalhos pela composição de grelhas regulares sem ou com pouca articulação entre si. Observa-se uma complexidade dessa trama, a intensificação da segregação só espacial legível pelas periferias, a formação de condomínios fechados e afastados do centro principal, e o surgimento de novas centralidades. O resultado é a criação de algumas áreas periféricas desarticuladas a essa malha principal, com a diminuição dos níveis de acessibilidade topológica. No entanto, há uma boa rede, em termos de hierarquia viária superior, atravessando todo o assentamento, que a gente consegue observar aqui no mapa de escolha normalizada. Aqui, eu trago a modelagem do sistema da microrregião 4, junto com a divisão municipal, que é possível observar a localização de cada uma dessas cidades, e também a tabela que mostra as ligações predominantes de origem e destino dos municípios integrantes dessa microrregião, comparativamente às distâncias de linha reta do destino. Então, aqui, a classificação de origem e destino e a distância entre elas. Observa-se que os municípios mais distantes de Uberlândia, como Canápolis, Canápolis, Arapurã e Centralina, eles sofrem uma influência mais significativa do arranjo populacional de Intubiara, que a gente consegue até observar aqui, também na tabela, de dados coletados do próprio IBGE. Cascalho Rico está mais ligado à Araguari, que, por sua vez, está ligado diretamente à Uberlândia. Então, fica clara essa hierarquia das ligações que convergem, na maioria dos casos, para a Uberlândia. Prenda, cinco minutos. Está ok. Aqui, eu trago a modelagem do sistema da microrregião na variável de integração normalizada, na IN. A análise morfológica reforça o efeito polo de Uberlândia, uma vez que os principais eixos de integração estão contidos nessa cidade. Agora, em relação à variável de escolha normalizada, essa configuração espacial também se vincula ao potencial de concentração nos fluxos urbanos inter- e intra-regionais, assim como no crescimento demográfico. A tabela a seguir traz uma comparação entre o número de eixos no mapa axial de cada um dos municípios e da microrregião como um todo, junto com os valores normalizados de integração e escolha, da maior até a menor estrutura urbana, desde a microrregião até a Indianópolis, que é a menor estrutura urbana. Pode-se observar, então, que o número de linhas cresce em conformidade com a expansão e relevância da cidade. As malhas regulares, elas tendem a ter eixos de maior comprimento em relação às estruturas irregulares e orgânicas, o que reduz a quantidade de linhas. Algumas estruturas apresentam maior fragmentação com efeitos nos potenciais de centralidade e hierarquia urbana. E o baixo desempenho observado em Monte Alegre, Cascalho Rico e na própria microrregião está diretamente relacionado com o desenho com a maior descontinuidade ou deformação, o que evidencia a perda da integração, que é produto desses vazios urbanos ou a falta desses elementos globais de articulação, a fragmentação do tecido, e reforça também o problema que a gente viu em vários dos municípios analisados, que é esse padrão da coxa de retalhos. Por fim, o estudo traz como algumas conclusões principais que o município de Berlândia apresentou resultados relacionados, quer dizer, a microrregião apresentou resultados relacionados à localização geográfica, desenvolvimento urbano e concentração populacional e avaliação morfológica, que se mostraram aderentes à viabilidade institucional conforme os critérios da Lei Complementar 88, explicada lá no primeiro slide. No viés geográfico e socioeconômico, a microrregião possui uma localização privilegiada, o que favorece economicamente por facilitar esses fluxos intermunicipais, proporcionar uma integração socioeconômica e, assim, fomentar uma trajetória econômica ascendente. A avaliação morfológica comprova que o Berlândia tem potencial para se tornar uma metrópole, tendo em vista que a própria forma urbana do sistema expressa um município potencialmente acessível em termos topológicos e com altos índices de centralidade. Numa visão mais voltada para a microrregião, é importante destacar a necessidade de assumir o crescimento e desenvolvimento que já ocorre nessa área, especialmente em Berlândia, para a estruturação dessa região metropolitana. Então, é relevante minimizar os vazios urbanos, a segregação e a fragmentação desse tecido. E, por fim, defende-se a ideia de que a cidade já inicia naturalmente um processo de metropolização, embora seja preciso atentar para os efeitos desse crescimento, como as tendências de descentralização do tecido urbano. Então, aqui eu trago as referências utilizadas no estudo e agradeço a participação de todos. Brenda, muito obrigado pela sua apresentação. Bem em tempo. E nós vamos, como eu comentei, abrir as perguntas ao final de todas as apresentações. Ok, então, Brenda, mais uma vez. Obrigado. E vamos dar continuidade aqui, agora com a apresentação do trabalho Análise da Medida de Integração em Modelo Segmentado Angular em Escala Regional Rio Grande do Sul, de autoria de Lucas Dornelis Magnus e Fábio Lúcio Lopes Zampieri. Lucas, obrigado pela sua presença aqui e sinta-se à vontade para começar a sua apresentação. Lucas, você está sem áudio. Oi, está todo mundo me vendo agora? Me escutando? Agora sim. Sim. Agora sim. Deixa eu botar aqui, não. Eu vou começar, então. Sou Lopes, tá? Eu sou formado arquiteto na Federal do Rio Grande do Sul. Acabei fazendo mestrado também ali na mesma faculdade. E meu trabalho, então, ele versa sobre... Deixa eu pegar aqui, só botar um relógio só para mim controlar. Meu trabalho versa, então, sobre a utilização do modelo segmentado angular para uma análise regional, tendo como estudo de caso o Rio Grande do Sul. Eu parti de qual contexto, né? Eu fui tendo sempre o Rio Grande do Sul como um ponto de interesse, assim, das minhas pesquisas pessoais desde a graduação. E daí eu fui percebendo dentro da sintaxe espacial a existência de alguns estudos de escala maior, escala regional, escala nacional, certo? E me perguntando, assim, de que forma essa teoria, esse método está se encaixando dentro dessas escalas maiores, né? E como que ele se relaciona dentro da... Com relação às outras teorias, como a do REGIC mesmo, né? Que é uma forma de hierarquizar o espaço regional brasileiro. E eu queria entender se a sintaxe espacial, que era onde eu estava me inserindo, ela podia contribuir, né? Então, eu dei uma passada por esses trabalhos, tendo o trabalho do Serra Hiller Karim, ali, sobre o Reino Unido, uma espécie de norteador da minha pesquisa, né? Essa pesquisa ainda em andamento, né? Eu concluí um mestrado dentro desse trabalho, esse artigo é parte desse mestrado, né? Que está em andamento, ainda pós-mestrado. E, então, essa necessidade de entender como que a sintaxe espacial pode fomentar, digamos assim, um entendimento sobre o espaço regional me fez chegar no objetivo da pesquisa e desse artigo, né? De descrever as centralidades morfológicas existentes na rede viária do estado do Rio Grande do Sul, a partir de ferramentas da análise de sintaxe espacial e, nesse caso aqui, do dia de hoje, dessa apresentação, com a variável de integração como foco. para conseguir fazer isso, né? Eu abri mão, né? Busquei várias bases vetoriais possíveis, desde as bases mais antigas, passando por bases open source, e acabei chegando na base do zoneamento ecológico-econômico do Rio Grande do Sul, que ela é datada de 2014, ela, de certa maneira, detalhada, assim, né? Contém bastante vias rurais e foi, então, daí que eu... e era a base, digamos assim, mais... topologicamente mais correta, né? Eu encontrei muita dificuldade na minha pesquisa em montar uma base de dados que tivesse, digamos assim, a gente nunca vai conseguir uma base perfeita, mas essa aqui eu passei um ano editando e selecionando e corrigindo através de um desenvolvimento da base em que eu busquei minimizar o traçado manual de segmentos, manter a geometria e as conexões principais da rede do Rio Grande do Sul, agregar bases de dados existentes e, assim, eu fui utilizando ferramentas de simplificação, algumas deram muito errado, outras foram dando certo, como a do Claudio Andrade, que é um plugin de simplificação genética, que eu acabei não incorporando ele no meu trabalho, mas eu espero incorporar ele em pesquisas futuras, mas, enfim, ele me serviu para chegar numa base vetorial topologicamente válida para a análise do território, né? E acabei chegando no mapa que não tivesse somente as rodovias principais, né? Porque, para ter uma análise regional dos 497 municípios que o Rio Grande do Sul tem, quais as vias importam? É difícil escolher, né? Eu escolhi como um dos principais critérios que todos os municípios, todas as sedes urbanas fossem alcançadas pelo sistema, né? Então, esses critérios acabaram me trazendo da base do zoneamento e da base do Dyer, que existia também aqui, subsídios para chegar nesse ponto onde eu cheguei numa base de 108 mil segmentos, 19 mil quilômetros de estradas, né? de vias para serem analisados. Resolvi analisar, sim, como Serra Hiller Karim analisaram uma série de raios desde o raio mais local. Eles começaram do raio de um quilômetro, porque eles utilizaram as malhas completas, inclusive, em algumas regiões do Reino Unido. Eu não utilizei as malhas urbanas, somente as interseções que passavam dentro das áreas urbanas, né? As rodovias que cruzavam dentro das cidades. Então, eu não parti dos menores raios, dos raios urbanos, eu parti dos raios de 30 quilômetros para cima, né? Inclusive, eu testei o raio de 10 quilômetros e no Rio Grande do Sul ele se mostrou inoperante para esse modelo. Então, fui chegando aos resultados e identificando certos núcleos que são, né, em convergência com os resultados do Regi, que são já núcleos consolidados no Rio Grande do Sul, como o Porto Alegre, o Lajeado, que é aquele número 13, a Serra, logo acima de Lajeado, ali, 14 e 15, entre Bento e Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e o entorno, ali, na região do número 12, a região central, que é Santa Maria, passo fundo lá em cima, então, aí se enxergou alguma coisa de centralidades locais que, de fato, existem, e daí eu fui observando o comportamento dessa medida na medida em que eu ia aumentando o meu raio de análise, né? se observa no estado do Rio Grande do Sul, nessa malha, nesse modelo, digamos assim, nos raios menores, uma evidência são, assim, de uma concentração de regionalidades mais da metade norte dos raios menores, ou seja, a malha urbana, né, a malha urbana, a malha viária regional do Rio Grande do Sul, nesse sentido, ela tem uma proeminência, assim, de reunir núcleos regionais mais para metade norte do que para metade sul, onde a densidade viária é menor, né? No raio de 150 quilômetros, esses dois, essas duas metades, né, esses dois grandes núcleos na parte de cima, digamos assim, a BR-285, né, que conecta a cidade 4, lá até a cidade 8, formam uma espécie de eixo estruturador da parte norte do Rio Grande do Sul e embaixo ali a região metropolitana até Lajeado, Santa Cruz do Sul, uma segunda, um segundo núcleo, né, eles parecem cortados ali por uma região de baixa densidade que corresponde aqui na geografia do Rio Grande do Sul a uma mudança muito brusca de relevo, né, que a gente tem ali no centro do estado a uma planície, daí a gente vai, sobe para um planalto rapidamente ali na parte de cima do estado, né, e isso, de certa forma, pela análise angular ficou evidenciado nesses resultados. Esse corte entre as duas regiões de alta integração, ele é, ele é, digamos, interrompido a partir do raio de 250 quilômetros, que é o raio que na minha, na minha pesquisa obteve o maior, o maior número de, de, de alta, de alta centralidade média, assim, fazendo uma análise distributiva, né, de, de, de porcentagem, pegando os 10% mais integrados do sistema, digamos assim, aqui é onde mais se alcançou o sistema dentro de 250 quilômetros, o que corresponde aí, digamos assim, ao que seria o raio médio da maior parte daquela região central ali, que se conecta por duas rodovias importantes do estado, ali entre Santa Maria e Cruz Alta, e entre Soledade e Lajado, né, formando essa espécie de circuito, né, dentro do, do nosso estado. Aí depois, chegando no, no raio global, né, de análise, se estabelece aqui, digamos assim, o núcleo central do estado como sendo aquele, ao longo da BR-290, que sai lá de Porto Alegre, que é o 17, passa a lei, passa a lei, que é o 20 ali, é o eixo, digamos assim, mais integrado do estado, junto com o eixo que, paralelo a ele, em cima, né, entre Santa Maria e Lajado, um eixo secundário no estado, lá entre Ijuí e Passo Fundo, na parte de cima, e a região da serra, como, digamos assim, a parte segregada, né, isso que eu, foi possível observar. Observando os segmentos mais integrados do sistema, né, ao contrário do que parece ser esse mapa anterior, né, de uma alta concentração na região central, se a gente pegar os 20 ou 30% mais integrados do estado do Rio Grande do Sul, a gente inclui toda a região sul nesse circuito que passa lá na na parte sul do estado, passa por Rio Grande, Pelotas, conecta lá com a passagem para a Argentina, no extremo oeste, na esquerda do mapa, né, e retorna por cima da BR-285, retorna por cima do mapa ali, como se fosse um grande circuito que integra a região sul do estado ao resto, deixando, digamos assim, o extremo norte, que é mais fragmentado, separado, né, digamos assim, com menos integração com relação ao todo do Rio Grande do Sul. E essa diferença... Cinco minutos. Certo. E essa diferença, ela se... ela se... ela ficou mais evidente quando eu peguei as densidades viárias e analisei com relação ao valor médio municipal de... de... de integração. Eu fiz um agrupamento aqui de comprimento por área dos segmentos, segmentos por área, e fui entendendo que essas são as mesorregiões do estado do Rio Grande do Sul, né, e as três de baixo elas contêm uma espécie de característica dos seus segmentos que é completamente diferente das demais, das quatro, que ficam na parte de cima, refletindo, para quem não conhece a história do Rio Grande do Sul, uma espécie de divisão na ocupação do território, né, a parte de baixo do Rio Grande do Sul foi muito ocupada por grandes latifúndios, fazendas, e a parte de cima foi quase que toda ela ocupada por uma colonização imigrante, alemã, italiana, e de diversas etnias que foram chegando e ocupando lotes menores, então isso acaba aparecendo aqui na... nessa forma de análise. E retornando à... à Serra Hiller-Carimi, eu consegui também, de certa forma, me encontrar com ele no sentido de encontrar uma correlação parecida quando eu fiz a correlação do meu resultado de integração com a renda e a pobreza, né, o trabalho deles, eles explicam, né, que nos raios bem locais as pessoas que têm menos renda acabam se concentrando e na medida em que vai subindo o raio até 100 quilômetros, os ricos passam a ter uma maior proeminência na correlação entre resultados de integração e renda e esse mesmo comportamento eu consegui encontrar utilizando o índice de Gini como se fosse um equivalente à... à... à pobreza e à renda domiciliar do IBGE de 2010, como se fosse um equivalente à... riqueza, digamos assim, né, para tentar fazer uma aproximação aos... aos autores. Eu tenho perspectivas futuras aí da pesquisa de incrementar o método com simplificação do sistema melhorada, digamos assim, incluir ampliações com... com as... com as malhas completas dentro de cidades, né, e... enfim... é... é possível... foi possível, digamos assim, encontrar certos detalhes positivos dentro da pesquisa e buscar subsidiar isso para... para estudos futuros e aplicáveis dentro do planejamento regional, né. E... por hoje é isso. Eu agradeço. Opa, Lucas. Muito obrigado pela apresentação. É bastante interessante. E... daqui a pouco a gente abre para... para as perguntas. Ok? Mais uma vez, obrigado. E agora, dando seguimento, vamos ao nosso terceiro trabalho, que é Acessibilidade Espacial Metropolitana e Produção Territorial. Um anel viário na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte, para o mercado imobiliário. De autoria de Rodrigo Nascimento Costa Nascimento, Jorge Alexandre Ferreira Dantas e Edja Bezerra Faria Triguito. Rodrigo, obrigado por estar aqui e sinta-se à vontade para começar a sua apresentação. Eu que agradeço. Desejando bom dia a todos. Um prazer estar aqui compartilhando desse momento de conhecimento e de propagação da ciência de uma maneira como um todo. Vou compartilhar aqui minha apresentação, tá bem? Todos conseguem enxergar? Sim. E me escutar também? Perfeito. Ok, muito obrigado. Meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, hoje leciono no Centro Universitário de João Pessoa, Paraíba, e esse trabalho é referente a um recorte da minha tese de doutorado defendida no final de 2019, certo? Acessibilidade espacial metropolitana e produção territorial, um anel viário para a cidade de Natal, influenciando aí no mercado imobiliário nessa área, em parte da área metropolitana de Natal. Essa apresentação está estruturada nesse momento introdutório, falo um pouco da lógica social do espaço, tentando fazer uma aproximação entre estrutura viária, acessibilidade, atratores urbanos e valorização imobiliária. Explico um pouquinho também da análise tática do espaço, busco também entender a estruturação territorial no tempo, para justamente contextualizar essa necessidade da interpretação sobre o mercado imobiliário da cidade e, finalmente, trago uma contribuição no sentido de interpretar como esse anel viário metropolitano tem influenciado no mercado imobiliário de Natal. Primeiramente, essa dinâmica imobiliária não é de hoje, ela vem acontecendo na cidade de Natal, sobretudo a partir da década de 40, em função do mercado de terras pós-segunda guerra e que vai se expandindo primeiramente ao sul, depois ao norte e atraindo aí, estimulado aí pela inserção de bases militares, instituições públicas que foram instaladas como a própria UFRN, bases, o INPE e outras, a base da barreira do inferno, lançamento de foguetes e que trouxe um contingente populacional para a cidade, inclusive também na implementação de um parque industrial norte-sul. A partir dos anos 80, anos 2000, uma ênfase na urbanização turística da cidade, através do litoral, também vazando a parte metropolitana litorânea da cidade. 2008, a partir de 2008, a incidência do Minha Casa Minha Vida e depois de 2009, 2009 até 2014, porque eu incluí a preparação desde o anúncio da cidade para o torneio mundial e que influenciou decisivamente num contexto especulativo do ponto de vista imobiliário. A construção da arena e do novo aeroporto, a arena no bairro de Lagoa Nova e o aeroporto no município de São Gonçalo do Amarante, com suas extensões viárias, vieram a influir decisivamente sobre essa dinâmica territorial e portanto imobiliária. Uso a teoria da lógica social do espaço por conta do argumento da forma atuante e também da influência dos atratores urbanos, e aí a luz do que a gente entende como atratores urbanos no trabalho, tanto simbólicos como a arena, mas também funcionais como a questão do aeroporto. uso a análise sintática do espaço com as variáveis de integração, movimento para e escolha movimento entre, né? E trago coleta de dados de escrituras, onde dessas escrituras eu extraí valores imobiliários de compra e venda de apartamentos em Lagoa Nova e lotes em loteamento de São Gonçalo do Amarante. Passando, aí explico um pouco dessa relação que existe entre lógica social do espaço, quer dizer, a estrutura espacial dando, digamos assim, influência sobre os melhores caminhos conectados ou não nessa relação territorial, o conceito da acessibilidade topológica, como justamente esses melhores caminhos conectados entre si e que viabilizam os deslocamentos de pessoas e veículos, e o movimento potencial que é encorajado justamente pela acessibilidade topológica, gerando aí um deslocamento, aliás, proporcionado unicamente pela configuração espacial, segundo o Hiller. O movimento potencial, isso decorrente da acessibilidade topológica, nesses assentamentos urbanos e, sobretudo, nesses dois recortes que eu estou atuando, em São Gonçalo do Amarante e Lagoa Nova, tem sido bastante influentes na recomposição de valores imobiliários. O arranjo configuracional influencia no comportamento social e também econômico e as intervenções urbanas com ênfase na arquitetura, nesses grandes atratores urbanos, que tem justamente influenciado de alguma maneira nos sistemas de fluxos, orientando outras dinâmicas urbanas. Então, atratores construídos podem exigir novas intervenções adjacentes, intensificando a circulação de pessoas, produtos e capital. E o que representa, via de regra, a agregação de valor às localizações. E, nessa agregação de valor, o movimento de especulação especulativo do mercado imobiliário. Aqui é um diagrama justamente sintetizando o que eu acabei de falar e me parece que a valorização imobiliária em áreas de expansão tem interferido muito mais na configuração do que em áreas de centralidade que já existem em uma configuração já mais madura, porém, no que diz respeito à influência desse sistema de acessibilidade viária, há também um impacto significativo do ponto de vista do imobiliário, da valorização imobiliária. aqui eu só cito alguns trabalhos que já foram feitos de tantos inúmeros trabalhos que relacionam essa questão da atividade imobiliária e acessibilidade urbana. De Silas vai falar sobre justamente a recompensação de valores por ocasião da recomposição alemã e que influenciou decisivamente em criação de espaços de atenção empresarial como a posse da Annerplatz e o trabalho de professora Edja e professor Valério que falam sobre a simulação da ponte nova Newton-Navarro em Natal ligando a parte sul à parte norte impactando precisamente o que realmente se materializou na produção imobiliária da cidade. Explicando aqui um pouco sobre a questão dos mapas da análise sintática do espaço o uso das representações axiais e de segmentos como os mais populares mecanismos de representação através de espessura de linhas ou se não de cores quentes e frias para mais e para menos acessível o movimento para lugares que desrespeitam a integração e o movimento entre lugares que desrespeitam a escolha o atravessamento ou até mesmo o atalhamento e a análise angular de segmentos que tem sido utilizada como um mecanismo também para simular o menor desviangular no deslocamento ponto a ponto e aí algumas experiências aí mostrando a utilização do ferramental e mostrando algumas representações de mapas axiais de segmentos de integração conectividade e os diagramas em árvore que representam destinos a origem destino na representação da integração e a origem destino num teor mais cumulativo e de volta em sistemas onde vias são mais preferidas no sentido do deslocamento e esses valores são calculados cumulativamente usa-se aqui a integração normalizada e a escolha normalizada que são úteis para comparar sistemas ou para aproximar sistemas diferentes e solucionar algumas distorções do mapa axial tradicional possibilitando análise de fenômenos urbanos no tocante à acessibilidade e a interpretação dessa acessibilidade à luz de trechos específicos em raios métricos distintos aqui são diferenças do mapa axial tradicional onde o meu mouse está aqui circulando a integração no mapa axial tradicional e a integração no mapa axial em segmentos a integração o choice global no mapa axial no mapa de segmentos e o choice local no mapa de segmentos também são representações bastante distintas e operacionalmente importantes para o trabalho entendendo um pouco da estruturação territorial de Natal a partir da década de 70 hoje a mancha metropolitana de Natal se constitui por 15 municípios institucionalmente definidos a partir dos anos 70 como já foi falado há uma expansão norte e sul impulsionada por essas instituições essas empresas públicas conjuntos habitacionais do BNH a partir dos anos 80 um incentivo à urbanização turística através dos planos nacionais de desenvolvimento turístico o Minha Casa Minha Vida como uma das penúltimas trincheiras dessa expansão territorial mais fragmentada para as franjas urbanas e em 2009 a 2014 o Copa do Mundo como também um sintoma de uma necessidade de reintegração metropolitana para conexão e para dar fluidez ao movimento também da cidade já que o novo aeroporto substituía o antigo aeroporto e estava bem mais longe numa área de expansão do município de São Gonçalo do Amarante aqui só mostrando algumas imagens desses territórios extremóis de São Gonçalo do Amarante o parque industrial a zona norte de Natal como um locus da concentração urbana e densidade muito estimulada pela produção do BNH franjas da cidade na produção Minha Casa Minha Vida em blocos de apartamentos para renda média média baixa o impulso a verticalização no centro ativo da cidade e a atividade da urbanização culturística costeira são exemplos desse fenômeno de urbanização que influencia tanto na zona urbana de Natal como na zona metropolitana e isso lá cinco minutos são cinco minutos Campos vai mostrar coroas de urbanização em função desses fenômenos tá certo e aqui também essas propostas de urbanização que foram foram feitas para a Copa do Mundo né observa-se aqui com a evidência esse anel metropolitano Natal aqui com a sua mancha urbana emendando aqui com São Gonçalo do Amarante dando acessibilidade ao aeroporto e à Arena das Dunes só mostrando aqui também mostrando a evolução da integração global da cidade entre 2003 e 2016 mostrando aqui essa mancha de integração crescente se intensificando na parte norte e também no centro ativo de Natal do qual faz parte o bairro de Lagoa Nova e o Choice né destacando aí global o avanço desse anel metropolitano sobretudo depois da inserção do acesso norte e sul para o aeroporto aqui eu já mostro o que foi feito enquanto amostra de pesquisa né em Lagoa Nova nesse centro ativo aqui foram 301 escrituras 238 apartamentos eu mostro aqui duas categorias e em São Gonçalo do Amarante temos 700 escrituras distribuídas em 29 loteamentos mas para esse trabalho a gente se concentrou em dois loteamentos mais precisos né e aqui a gente tem o recorte de Lagoa Nova do trecho de Lagoa Nova mostrando justamente essa coincidência entre os rodando aí a integração global aliás local em 5 mil metros e escolha em 5 mil metros mostrando também que a concentração de apartamentos mais caros justamente em eixos muito atravessados e muito integrados da cidade e os gráficos mostram nas médias e medianas no tempo esse crescimento do valor imobiliário desses 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 apartamentos nesse caso aqui o apartamento de dois quartos com uma suíte tá certo aqui também mostra-se um incremento de valores nesses apartamentos de três quartos agora com uma suíte e em vias norte e sul leste e oeste que atravessam e são vias de integração de Lagoa Nova os gráficos mostram essa tendência de crescimento no tempo até 2016 do valores imobiliários o loteamento de São Gonçalo do Amarante cidade das flores demonstrou também incremento desses valores imobiliários no tempo mas sobretudo relacionado às áreas de grande escolha de elevados índices de escolha no cidade das flores e no cidade das rosas é uma concentração maior também relacionado a os vias de atravessamento não tanto de integração mas há uma tendência de crescimento de valores imobiliários sobretudo acima de 40 mil reais fazendo as considerações finais há uma relação entre a tendência de ampliação do sistema viário da cidade e a formação desse anel de acessibilidade elevada na cidade na região metropolitana intensificando o mercado de terras e também o aquecimento do mercado de imóveis Lagoa Nova se reflete essa intensificação através da valorização em áreas em tipos verticais e apartamentos em vias de atravessamento e de longo alcance norte, sul, leste e oeste e os lotes em São Gonçalo do Amarante de 200 metros quadrados também sofreram um incremento de valor sobretudo naqueles em que existe um atravessamento mas de modo geral há uma influência da BR-406 que dá acessibilidade a esses loteamentos e também se dialoga com a anel metropolitana e aí para concluir a configuração da malha viária à luz da acessibilidade topológica representa uma influência sobre a precificação imobiliária e sobretudo em locais onde existe incidência das vias integradas e atravessamento em Lagoa Nova e mais de atravessamento em São Gonçalo do Amarante muito obrigado pela atenção e é isto Rodrigo obrigado pela apresentação um excelente trabalho daqui a pouco vamos abrir para as perguntas então vamos agora passar para o quarto trabalho a intersegregação espacial na área conurbada de Curitiba Brasil de autoria de Anabelle Simões Peixó Anabelle obrigado pela sua participação e sinta-se à vontade para começar a sua apresentação está aparecendo para lançar sim então esse é o título do meu trabalho intersegregação espacial na área conurbada de Curitiba Brasil eu sou mestranda do programa de pós-graduação em planejamento urbano da Universidade Federal do Paraná e assim como os outros colegas esse trabalho faz parte da minha dissertação então a gente está no contexto de mudanças climáticas objetivos de desenvolvimento sustentável e um deles é esse de cidades e comunidades sustentáveis tornar as cidades e comunidades mais inclusivas seguras resilientes e sustentáveis mas assim uma questão que esse objetivo difere de outros objetivos é que ele é um pouquinho mais qualitativo do que quantitativo e mesmo tendo alguns indicadores e mesmo tendo alguns direcionamentos recomendados pela ONU Habitar a Organização das Nações Unidas ainda é um conceito um pouquinho abstrato no sentido dos sustentáveis mas a gente sabe que tem algumas diretrizes inclusive no Brasil a partir de 2015 com o Estatuto da Metrópole que é trazer um pouquinho da questão da governança metropolitana questão de você entender o conceito metropolitano e suas interferências na escala urbana local então só que fica essa questão como atingir essa governança metropolitana como mensurar isso como trazer uma medida mais quantitativa do que apenas qualitativa do espaço principalmente das regiões metropolitanas das cidades elas não correm sozinhas sempre uma rede de suporte de infraestrutura de organização urbana e aí a proposta do trabalho é entender quais são as contribuições que podem ser trazidas para essa contribuição para essa ideia de entendimento de região metropolitana aplicando os conceitos da teoria da sintaxe espacial na área conurbada de Curitiba e ver quais são esses reflexos pelo menos simplificando a parte do sistema aviário na escala municipal e local um breve contexto aqui a gente já está vendo bastante essa ideia da sintaxe então a primeira publicação na I84 com Hiller e os seus colegas na Universidade de Londres mas eu trago aqui duas questões que norteiam bastante a teoria da sintaxe que é a teoria do movimento natural onde a configuração vai influir diretamente no movimento de pessoas e na localização de atratores e a outra questão também que norteia toda a sintaxe que é dos trajetos simples os trajetos onde as pessoas têm maior visibilidade aqui eu trouxe um exemplo meu mesmo da onde eu moro opa da onde eu moro e aqui para a Universidade Federal do Paraná por mais que a maioria das vezes a rota mais rápida seria pegando os contornos eu sempre acabo pegando esse trajeto aqui por ser mais simplificado e mais fácil de fazer e as vezes não é o trajeto mais rápido e mesmo assim ainda eu prefiro essa rota porque tem muito mais comércio muito mais atividade aqui que é mais interessante de fazer durante o percurso do que apenas seguir a BR aqui o contorno então isso aqui também coloca em a prova essa questão do movimento onde é mais fácil de chegar onde tem mais sensibilidade vai ocorrer também mais movimento de pessoas e localização de atratores a justificativa de usar essa área conurbada de Curitiba além de eu morar aqui é também esse cenário de contraste de planejamento urbano que acontece aqui a gente a Curitiba é famosa pelos seus eixos estruturais esse zoneamento de alta densidade ao longo dos eixos mas na região assim metropolitana não muito longe na área aqui conurbada mesmo por exemplo na fazenda Rio Grande tem esse cenário total de espraiamento urbano então é uma dicotomia ali enquanto Curitiba tem essa ideia de compacidade de verticalização talvez até mais verticalização do que densidade habitacional em si mas acontece esse cenário assim e aí a COMEC que é a coordenação metropolitana de Curitiba ela o último direcionamento que ela tem é o plano de desenvolvimento integrado de 2006 e ela vai aqui falar das áreas de expansão justamente nessas bordas aqui nessa periferia e ela considera mais os aspectos ambientais e alguma coisa de sistema viário mas não tem essa leitura mesmo do que seriam as áreas mais propícias para adensamento futuro então o recorte de análise aqui no mapa do Brasil região sul é o recorte NUC que chama que a própria COMEC chama que é NUC Urbano Central de Curitiba que é um recorte de 14 municípios que estão dentro da região metropolitana de Curitiba que tem 29 e aqui eu trouxe algum contexto então aqui esses raios 10, 20, 30 quilômetros dá para ver que é muito adensado mais do que a gente viu dos outros exemplos principalmente de Belo Horizonte então a área conurbada é bem próxima aqui dá para ver pelo sistema viário e aqui eu trouxe onde tem o coeficiente de aproveitamento alto onde tem esses sistemas estruturais aqueles eixos estruturais que não é exatamente em toda cidade são alguns pontos só que isso existe e aqui também um pouco do contexto ambiental tem todas essas áreas de proteção ambiental tem aqui o aquífero caixa um aquífero subterrâneo que altera bastante a questão de declividade aqui da região norte e a gente tem também esse contexto aqui ambiental de áreas de proteção e de áreas de wetlands áreas úmidas entre o município de São José Curitiba e a fazenda Rio Grande então um pouquinho do estado da arte que eu trouxe nessa pesquisa além de todos os textos mais relevantes do Hiller Turner que vai trazer um pouco da análise de segmentos e a Vanes que também é uma referência bem importante de introdução da sintaxe para o planejamento urbano foi feita uma pesquisa na base SCOPS com esses dois termos Space Syntax Urban Planning resultou em 112 artigos e aí eu fiz uma seleção de 47 a partir do índice FCWI que é um fator de relevância no campo de pesquisa e dá para ver o quanto que é diverso os países de autoria desses 47 artigos que foram publicados e são 59 países então dá para ver que a teoria ela desgarra um pouco lá da UCL e ela é também utilizada bastante em outros outros países e outras universidades aí duas referências mais interessantes que eu trouxe dessa seleção de 47 artigos a primeira é desse Hoken que é uma análise em Estocolmo que vai falar sobre a localização das minorias e a posição delas no sistema então também vai reafirmar as minorias as pessoas com menos poder aquisitivo acabam se localizando nas áreas menos integradas e outro estudo interessante também é de Zalex que é uma bússola de caminhabilidade e um dos assim uma das características que contribuem bastante para essas questões de caminhabilidade de melhores trechos para caminhar é retidão então eles viram que aonde tinha mais retidão essa coisa da visibilidade e de onde a pessoa vai os índices foram maiores agora o conceito de integração e segregação que eu já trouxe no título do trabalho vocês já sabem vem do desenho das linhas axiais as linhas mais integradas são as que possuem melhores condições de conectividade e aí que eu acabei de falar apresentam maior possibilidade de acessibilidade e as segregadas são o contrário onde tem mais inflexões mais angulações menos possibilidade de conectividade aí aqui são as três leituras mais comuns da integração global movimento ir para a qualquer lugar de sistema escolha global quais são as vias que você vai provavelmente escolher para se deslocar dentro do sistema e aqui a integração local eu escolhi um raio de análise de 1600 metros 1 quilômetro de 600 e ele faz referência a uma milha que são 1600 metros que é o percurso limite ocorrido por PDS isso eu peguei da referência do PEPOLIS aqui alguns conceitos complementares essa questão da integração segregação da sintaxe espacial conurbação que é essa fusão de aglomerados urbanos compensidade e aumento da densidade espraimento que é o contrário disso consumo excessivo de solo ineficiência do sistema e a questão da acessibilidade que é não a questão de eficiência de pessoas com necessidades especiais mas a facilidade da população de chegar a um serviço oportunidade de trabalho e outras facilidades inerentes aglomerações urbanas aí o processo os métodos e procedimentos o desenho das linhas axiais aqui eu optei por imagens aéreas apesar que a construção da base inicial foi feita em DWG base cadastrais mas eu fiz uma nova update dessa base aí depois a localização dos zoom links conversão e mapa de segmentos isso aqui já é no DFMAP no programa da sintaxe e a normalização das medidas alguns princípios básicos 5 minutos perfeito alguns princípios básicos aqui de normalização tem esses pesos de acordo com a angulação e eu escolhi esse método porque daria para incluir também as ocupações irregulares que não teriam nas bases cadastrais normais então alguns resultados então a área mais integrada que a integração global a primeira medida na área mais integrada é a região do centro e arredores e dá para ver que tem uma conorbação mais evidente com o eixo leste principalmente o município de São José dos Pinhais porque ele tem mais conexões inclusive por cima dessas áreas úmidas aqui viadutos e pontos que conseguem fazer mais essa ligação e outro aspecto interessante é que por mais que por exemplo o centro de Almiria de Tamandaré seja mais próximo do centro da cidade ele tem menos ele é mais segregado do que Fazenda Rio Grande justamente por causa dessa questão da declividade aqui na área norte e aqui ter essa possibilidade da BR-116 que chega até o centro da Fazenda Rio Grande das análises de escolha global é possível fazer aquela análise de foreground que o professor Frederico Landa comentou da roda deformada então dá para analisar aqui que essa roda ela acontece mas ela acaba se tendendo um pouco mais aqui do que deveria e as orbitais dessa roda deformada que dá para ver que é sempre do centro até o centro das outras cidades adjacentes que tem essas orbitais e aí a gente tem um elemento estranho porque a linha verde aqui que era a antiga BR-116 que virou mais uma avenida ela tem essa função que ela não é nem orbital e nem é da roda aqui e ela acaba tendo uma posição meio dúbia porque ela acaba misturando tanto o fluxo da cidade quanto o fluxo de contorno as análises de background que foi feita com raio de integração de 1.600 metros dá para ver que as áreas claro no centro tem uma integração mas tem outros lugares que também tem uma integração interessante então por exemplo do que do bairro se cercado e aqui também na análise de background o Hiller fala que aqui também tem muito das características de ocupação enquanto a roda deformada e as orbitais são genéricas acontecem em qualquer sistema as análises de background revelam um pouquinho da questão cultural da ocupação então dá para ver que Colombo por exemplo apesar do centro estar deslocado ele tem uma área mais conurbada que é mais importante do que o centro enquanto o campo largo já tem uma ocupação um pouco já desligada da área de Curitiba ele tem uma autonomia isso é de fato revelado mesmo nas observações de campo então a discussão que se faz que tem um cenário de intersegregação tem poucas áreas mais integradas que é próximo do centro e dos contornos e áreas muito grandes segregadas tem municípios inteiros ali na região norte leste e oeste e algumas contribuições específicas do trabalho seria esse reforço de obras da continuação do contorno norte que fechariam aquela aquela roda deformada um pouquinho mais próxima assim né e novos olhares de densidade não só nos eixos estruturais mas por exemplo região se cercado né e outros eixos ali entre o centro de Curitiba e o centro de São José dos Pinhais algumas considerações finais é que esse tipo de análise traz uma nova perspectiva é uma coisa que não foi aplicada aqui em Curitiba Paraná a gente não não é uma coisa utilizada usual a escolha do método né trouxe algumas informações mais precisas do que a gente já conhecia na vivência observação de campo e essa abordagem sem considerar divisa municipal traz uma compreensão diferente que é o que né é trazido que é importante da análise metropolitana e aí a quantidade de estudos é mais comparativos com os outros dados aspectos socioeconômicos e densidade que eu estou né trabalhando na minha dissertação de mestrado e as referências podem também né ser utilizadas para enriquecer um pouco mais as análises aqui algumas referências esse é o meu e-mail de contato esse é o meu site que eu pretendo colocar inclusive essas bases né disponíveis para quem quiser fazer outros tipos de análise é isso Anabel muito obrigado pela sua apresentação né pelo seu trabalho então todos aqui né os que apresentaram né estão de parabéns né pela qualidade do trabalho das pesquisas então nesse momento a gente abre para as perguntas tá então questões que vocês queiram perguntar aos colegas dúvidas colocações o pessoal fica tímido em perguntar então eu vou começar com a fiz algumas anotações aqui então eu vou começar aqui perguntas pela ordem né dos trabalhos então eu vou começar a primeira questão aqui primeira colocação para Brenda né Brenda é dentro da apresentação do seu trabalho né eu queria que você pudesse falar para a gente né eu anotei aqui e assim como em diversas regiões metropolitanas brasileiras como se analisa essa desconexão ou grande distância entre as cidades da RM no processo da sua integração em relação à dinâmica metropolitana bem baixinho ainda está baixo mas pode continuar é bem baixinho mesmo então na verdade esses essas grandes distâncias esses vazios a gente consegue observar não somente em uma escala metropolitana mas também tanto nas cidades grandes quanto nas cidades menores né e isso ficou eu acho que a gente consegue perceber bem quando eu trato da análise individual por município né então assim a ideia do trabalho não é não é falar que a micro região como um todo ela se tornaria pelo menos num primeiro momento na região metropolitana né mas que como a gente levantou coloquei nas conclusões mas que é importante assumir esse processo de crescimento e desenvolvimento da cidade para a estruturação dessa região metropolitana visando minimizar esses vazios urbanos essa fragmentação do tecido urbano porque a cidade por si só já apresenta esse processo de metropolização né não significa que toda essa região seria uma área de fato urbanizada até mesmo porque algumas tem uma distância considerável tanto é que como é o caso de Canápolis Centralina Canápolis Centralina e Arapurano que estão mais próximas de Itumbiara elas estabelecem uma relação mais próxima com a cidade de Itumbiara do que com Berlândia num segundo momento né então então assim esse mesmo cenário a gente consegue visualizar em outras regiões de planas e agora no meu trabalho especificamente a gente traz como exemplo a consolidação desse processo do caso de Berlândia como como uma referência né como como um estudo de caso nesse processo de consolidação do que do que que seria necessário e melhorar em termos morfológicos né não sei se eu respondi exatamente o que perguntou mas Brenda eu te agradeço não é era isso mesmo que eu eu queria entender né dentro dessa dessa sua percepção obrigado Lucas né também obrigado pelo trabalho e deixa eu ver aqui bem dentro do seu trabalho né tem um comentário que eu queria fazer e ficou bastante interessante né quando você apresenta né mais no final é uma coisa que tem uma percepção e até você comenta sobre isso né que é muito interessante como a Amália ela mostra o processo de ocupação histórico territorial como você explicou né dos latifúndios e das ocupações né mais densificadas a norte e os latifúndios mais a só achei muito interessante né como a Amália representa isso e aí eu também queria né dentro da sua percepção né entender o que você comentou aqui eu queria que você explanasse um pouco mais né como é que você vê a relação entre a regique ou os arranjos urbanos e o resultado da sua análise regional por meio da sintaxe é interessante a pergunta até vi ali o trabalho da Brenda também citou a regique para estruturar um contexto né porque quando eu comecei a minha dissertação de mestrado eu acreditava que ia fazer uma análise sintática e uma análise com outro método configuracional inclusive ia comparar as duas ia comparar com o regique enfim a gente tem essa série de formas de enxergar o território regional né do Brasil e o meu argumento de pesquisa é que a regique ela não tem a morfologia ela trabalha com dados geográficos trabalha com uma economia trabalha com com dinheiro trabalha com população até com distâncias rodoviárias né quem sabe mas mas não com a acessibilidade não com essas medidas sintáticas é assim eu não eu não eu não cheguei a fazer uma publicação específica botando a regique embaixo dos meus resultados mas elas coincidem praticamente de forma não vou dizer perfeita mas de forma muito coincidente né dentro da hierarquia né você tem aqui no Rio Grande do Sul Porto Alegre Caxias Caxias que é um um grande polo na regique e que no meu trabalho ela parece pouco pouco com pouca importância na integração global mas aí existem dinâmicas que eu não incluí no meu trabalho que são limitações no meu trabalho né que dizem respeito a você incluir daí Santa Catarina Paraná dentro da análise né o trabalho do meu professor mesmo quando eles fizeram a análise do corredor do Mercosul inteiro eu achei assim eu acho que a regique ela tem tem um grande potencial da gente tentar estruturar uma uma forma de fazer com que os resultados da sintaxe eles possam servir quase como se fosse uma um parâmetro a mais dentro da leitura regional né tipo eu busquei interseccionar o meu trabalho e eu ainda vou buscar né claro com com outros tipos de análise como de multicritério né porque se eu pensei ah como é que eu vou que aqui o Rio Grande do Sul tem um problema de resíduos sólidos né todos os estados tiveram que resolver ali na né com o advento do plano nacional de gestão e daí o Rio Grande do Sul que tinha uma centena de de lixões a céu aberto passou a ter lá 19 pontinhos no mapa que estruturam é toda a gestão de resíduos esses pontos são satisfatórios não são vão ser criados novos aonde que seria o local ideal sabe aí as metodologias da engenharia usam análise multicritério né daí será que a sintaxe pode contribuir então tem essas intersecções que eu acho que são interessantes da gente buscar dentro da do próprio planejamento regional né do diálogo regional até eu vou aproveitar aqui né que eu eu tô com o microfone eu deixar assim as contribuições assim eu acho interessante pro trabalho da Brenda observar por exemplo aqui no Rio Grande do Sul tem o trabalho de Bento Gonçalves Caxias do Sul que é parecido com o trabalho dela não sei se ela é uma uma possível não digo referência mas aqui ocorreu esse mesmo processo né de se estudar se Bento Gonçalves Caxias conforma uma região metropolitana eles fizeram também esse processo e eles têm também esses municípios isolados né nas bordas do sistema né e uma coisa que eu que eu fiquei curioso do trabalho dela e que eu me detive muito no meu trabalho era tipo assim aquela malha que interliga todos os municípios ela é completa ela inclui ou não inclui as vias rurais as vias rurais elas têm ou não têm importância assim uma coisa que eu fiquei curioso assim né e do trabalho da da Nabele eu fiquei me perguntando assim tá é um trabalho que ainda está andando né enfim tá tá em caminho né mas tipo eu fiquei curioso será que dentro dessa história da sustentabilidade é onde é que se existe espaço pra pra quais medidas né podem entrar dentro dessa história né que se fala muito em compacidade como sinônimo que é uma medida eu não sei se a Nabele já explorou né como a compacidade dos segmentos como um sinônimo de de uma maior concentração uma maior um menor gasto energético né tem tem alguns trabalhos que falam né dessa esse menor gasto energético na medida que tu concentra mais a malha viária e é isso Lucas obrigado Anabelle está com a mão levantada pode falar é eu levantei mas acho que seria interessante a Brenda né responder primeiro o Lucas pode ser porque como você estava com a mão levantada deixa eu passar mas ok Brenda Lucas os mapas eles foram primeiramente obrigado pela contribuição realmente acho que nossas temáticas aí conversam bastante é e agora respondendo sua pergunta os mapas eles como a Nabele até mostrou bem na apresentação dela eles foram construídos com base em imagens aéreas né então assim todos os como eu posso dizer tudo que as estruturas que estavam na cidade ou por exemplo o desenho de condomínios fechados já em construção ou definições claras de caminhos ali pra áreas acho que deu um corte ela travou Brenda você deu uma travada voltou 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 assim vocês conseguem me ouvir melhor ou pior pode seguir eu acho pode seguir tá tranquilo então o desenho da cidade eu não sei que parte travou mas o desenho da cidade foram feitos com base em imagens aéreas então assim todos os processos de desenho de novas vias que já estavam consolidadas pelas imagens ou em consolidação tudo já foi considerado inclusive as vias rurais que estavam claramente definidas nessas imagens tanto é que em algumas cidades a gente consegue visualizar essa parte mais rural bem marcada nas áreas que tem um desenho mais orgânico né então tudo isso foi considerado nesses mapas que foram apresentados obrigada obrigado Brenda Anabelle estava com a mão levantada é eu não queria parabenizar todo mundo aí porque é sempre muito difícil né ter base assim eu fico pensando no Lucas ali que demorou um tempão para conseguir adaptar tudo ai isso é tristeza né dos nossos bancos de dados aí eu também né tive um período bem grande ali apesar de eu não ter construído a base inteira sozinha né foram vários autores ao longo do tempo aí que foram construídos fui mais adaptando que já tinha né sobre essa questão da compacidade é a pergunta de um bilhão de dólares porque muito fala que as cidades compactas são melhores do que segregadas mas assim como mensurar isso como avaliar é uma grande é uma grande questão eu tenho alguns livros né inclusive o Valério de Medeiros e o Federico de Holanda eles fazem algumas densidades de segmentos assim tem uns estudos desse mas eu acho que não é não é bem por aí que eu quero direcionar até porque é o que eu tenho visto assim né porque a sintaxe ela trabalha com sistema viário e essa questão da compacidade ela é mais 3D do que 2D né é mais uma relação da altura dos edifícios das dinâmicas resultantes um pouco da configuração mas a sintaxe ela não traz isso assim ela só direciona aqui seria mais interessante do que uma área mais segregada eu acho que mais assim a mancha que vai ficando mais azul mais verde ali que não não é interessante mas não chega exatamente fazer essa conta e eu acho que não seria muito interessante fazer uma concentração de segmentos não quer dizer que ali vai ser verticalizado inclusive ali no aquele bairro do Cicercado por exemplo ali só tem habitações no máximo 3 andares então não quer dizer que uma concentração de segmento vai resultar numa área verticalizada numa área bem adensada né então tem que pegar o melhor da sintaxe que é a questão do 2D mesmo né das relações e analisar eu acho o caminho mais nesse sentido do que exatamente em voltar para a ocupação do lote privado assim né então o que a gente tem que intervir é o sistema viário e na infraestrutura e menos do que o que cada lote o que cada proprietário vai fazer com o seu terreno assim sabe é um pouco da linha de raciocínio daquele do Alain Berton não sei se vocês conhecem né tem um livro famoso que é Design Without Order né que fala justamente isso né os planejadores tem que se preocupar mais com as áreas públicas do que as áreas privadas né e aí é uma coisa que uma leva a outra e não e não o contrário não sei se respondi mas mais ou menos nesse sentido Obrigado Nabele Rodrigo deixa eu te perguntar um negócio aqui né até porque assim aquela região do Natal eu sou pesquisador do do Observatório da Metrópole né então principalmente durante o Copa e a Olimpíada a gente rodou muito né as cidades-sedes para ver todas as relações o impacto então também tivemos né em Natal né com a professora Maria Livramento né e outros professores aí e é uma pergunta né pós né tanto tempo já do evento né e a gente tinha um impacto grande do da deslocamento do aeroporto porque a gente estava acostumado com o aeroporto tão próximo de repente o aeroporto foi muito distante e com acessibilidade difícil eu peguei época de obra então você demorava horrores porque estava tudo em obra naquele período e aí uma questão né talvez você trabalhar aqui um pouco mais pra gente né se a valorização imobiliária tem influenciado na implementação ou modificação viária ou se a implementação ou modificação viária tem atuado na valorização imobiliária então como é que tem a pergunta aí tostines né aquela grande questão o ovo ou a galinha né professor o ovo ou a galinha mas veja por exemplo no caso de Lagoa Nova essa valorização imobiliária eu posso até afirmar com mais certeza de que essa valorização imobiliária ela já vem acontecendo até mesmo antes da copa por quê porque em termos de integração espacial Lagoa Nova hoje é o grande centro ativo da cidade é originalmente um loteamento dos anos 40 mas que foi pouco a pouco ocupado por uma classe média alta é também impulsionado pelas instalações da Petrobras nesse bairro e até mapas rodados pela professora Ed em pesquisa dela lá nos anos 2000 já mostravam Lagoa Nova como um conjunto é um assentamento bastante integrado à cidade mas não tanto quanto agora o que a gente pode apontar é que há um do ponto de vista do núcleo urbano da cidade de Natal tem havido um deslocamento desse centro ativo que estava muito concentrado no centro tradicional da cidade Cidade Alta Ribeira Alicrim que são bairros tradicionais que datam de mais de 100 anos de existência e está se deslocando para para a Água Nova e um dos sintomas importantes a serem observados é justamente não só a transformação edilícia que tem havido das edificações residenciais de classe média com terrenos muito maiores e justamente esse tipo de terreno é muito atrativo ao mercado imobiliário porque é um potencial de adensamento maior que existe em função da área do terreno do que em outras áreas da cidade e agora com o plano novo diretor novo da cidade essa intensificação do adensamento tem um potencial de acontecer com mais intensidade sobretudo nas áreas costeiras mas falando de Lagoa Nova o espaço tem um protagonismo importante nessa valorização até antes da Copa mesmo e a suspeita que eu tinha antes de doutorado é que existia uma atração simbólica da Arena das Dunas e na verdade essa na verdade vem o revés da história a arena foi implantada por conta justamente da área que é muito bem valorizada do ponto de vista muito bem servida do ponto de vista da acessibilidade no caso de São Gonçalo do Amarante eu acredito que esse mercado imobiliário só foi porque antes da Copa do Mundo havia um estoque de terra assim de área especulativa negociada a preços muito pequenos muito irrisórios e com a implantação até mesmo com as perspectivas da implantação do aeroporto desde pelo menos os anos 90 que existiam essas conjeturas da implantação do aeroporto para aquelas bandas de franjas urbanas da cidade mas que só veio a se materializar para a Copa é que realmente esse território destravou do ponto de vista especulativo para a circulação do capital e isso coincide muito também com um redesenho viário para o aeroporto e aí o redesenho viário vai se dar também em função do acesso sul que está fora da zona urbana da cidade de Natal você tem que pegar uma BR e para depois você pegar uma outra via que circunda o município de Macaíba e também o centro tradicional de São Moçado do Amarante para desembocar diretamente no aeroporto essas novas conexões tiveram um papel significativo nesse processo de incremento da recomposição dos preços imobiliários principalmente nesses loteamentos que estão muito próximos do aeroporto e que de alguma maneira se relacionam à ascensão desse anel metropolitano de considerável integração e atravessamento então assim acredito que o espaço seja um protagonista nos momentos o espaço é protagonista exerce protagonismo compartilhado com esse grande atleta urbano que é um aeroporto e que é um equipamento de natureza urbana numa área quase que semi-rural e isso transforma todas as relações de entorno então é dessa maneira que eu interpreto nesse lapso aí tem o pesquisador da pesquisa que foi dessa avaliação de preços entre 2012 e 2016 ou seja um momento pré-copa um dentro do contexto da copa e o outro pós-copa obrigado eu que agradeço Anabelle deixa eu perguntar aqui também para você como é que você vê a questão na diferença de planejamento entre Curitiba e os municípios de entorno no processo de integração acessibilidade e deslocamento pela malha uma vez que muda claramente a estruturação e a ocupação como você bem mostrou nas imagens então como você vê essa questão dentro desse processo de planejamento aqui é bem discrepante enquanto Curitiba desde a década de 60 quando não era nem obrigatório o plano dos diretores eles desenvolveram esse plano ali do BRT instituíram o IPUC com o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba a região ali por exemplo Colombo a São José até é o município mais avançado nesse sentido de planejamento urbano mas mesmo por exemplo Colombo Almirante da Mandaré tem uma secretaria de planejamento urbano de um ou dois profissionais nem arquitetos tem envolvidos enquanto o IPUC tem mais de 60 profissionais arquitetos de engenheiros civis ali do lado menos de 5 km de distância já não acontece a mesma coisa e aí o que deveria fazer essa integração na COMEC com esses planos de desenvolvimento integrado eles vão mais no sentido do que nem eu falei essa qualificação ambiental do solo então aonde daria para ocupar do ponto de vista de menos declividade menos área de proteção área de mananciais então muito nesse sentido eu acho que falta essa leitura mais socioeconômica mais da estrutura sem pensar nas divisas né então é realmente uma uma questão é um problema mesmo aqui na região de Curitiba essa discrepância né mas é inclusive uma uma curiosidade né que o IPUC eles têm os mapas deles né eles têm as a divulgação da 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 um formato de mapa deles e Curitiba é como se fosse uma ilha né eles não eles não consideram a região do entorno assim como se fosse aqueles mapas né que tem a cidade no meio do nada assim e isso fica bem evidente o quanto que eles assim até eu acho que fica uma coisa subentendida que se em algum momento eles tivessem que expandir essa leitura ia mostrar muito a discrepância né então fica essa leitura recortada ali um pouco né aquela coisa né como você mentir com o mapa né e todo mapa é um querendo ou não é um atestado político né uma posição que a pessoa né tá ali quando tá reproduzindo essa reprodução especializada ali então é um é um desafio mesmo assim eu não vejo de nenhuma forma nenhuma iniciativa nem do planejamento urbano de Curitiba nem da própria COMEC de reverter esse cenário né eu não não consigo enxergar a não ser que eu esteja muito muito cega e não não esteja por dentro né mas do que tem de reuniões de governo de de região metropolitana eu não enxergo essa integração assim e por isso que eu acho que é uma um problema que eu quis abordar na minha dissertação e no trabalho que eu tô fazendo é muito bacana né porque a gente vê que justamente né os conselhos secretarias ou aqueles outros deveriam cuidar não só em Curitiba né isso é generalizado mas deveriam estar cuidando justamente do planejamento em nível metropolitano acabam se concentrando no polo metropolitano e esquecendo do resto dos outros municípios causando o que a gente vê muito atualmente a gente vê aqui em Brasília muito claro isso né e outras regiões né literalmente municípios dormitórios dependentes do polo e circulações muito precárias entre eles né então falta de fato um planejamento que não visualiza gostei muito que você colocou que não visualiza limites mas entenda ainda mais situação de Curitiba que tem uma conorbação forte né mas que vejam o conjunto né por exemplo nosso caso em Brasília a gente não tem essa conorbação com os outros municípios né a distância é muito grande e a gente chega a ter aqui não é uma região metropolitana mas é uma região integrada de desenvolvimento a gente chega a ter município a mais de 300 quilômetros de distância fazendo parte uma coisa meio surreal sabe como é que você fala de integração com município a 300 quilômetros de distância então mostrando justamente a questão falta do planejamento dessa visão territorial regional né entre os entes participantes obrigado né pela pela resposta e se querem fazer mais algum comentário alguma questão eu só só queria comentar porque quando eu falo que não se estendeu né ao BRT daí eles falam ah mas e a rede de transporte integrada de Curitiba em algum momento tinha né a extensão dos ônibus assim para os terminais principais assim só que por conflitos políticos administrativos com o governo do estado em 2015 perdeu essa integração né e aí quem tá por exemplo eu que moro aqui em São José dos Pinhais né eu tô morando agora eu não consigo acessar o sistema do transporte público de Curitiba sem pagar duas passagens tem que pagar em São José e depois em Curitiba em um momento da história isso teve a integração mas conflitos políticos econômicos né acabou não tendo mais assim e aí a novidade agora era que em algum momento tinha linhas diretas né que chegavam nos tubos nos terminais e agora nem isso tá tendo mas eles estão tirando os tubos das linhas diretas virando ônibus de linha normal e o que por exemplo São José dos Pinhais que tem a segunda maior população de Curitiba e essa linha direta ajudava bastante né porque só ia de um tubo direto pro tubo lá agora virou ônibus de linha paradora assim então cada 200 metros aí pega trânsito então parece que em vez de ir pra frente regrida assim algumas coisas que já estavam funcionando é lamentável mesmo é o que a gente comenta né acaba sendo política de governo política de estado né e aí essa é a grande questão né que deveria perpassar os governos na verdade fica travado e você muda ou tem conflitos e a coisa desano né a gente tem que avançar nesse sentido aí obrigado Anabelle gente eu vou pedir um favor pra você praqueles que estão nos assistindo que vamos tirar uma foto né pros registros né da nossa sessão então pedir pra que quem tá aqui assistindo que tá presente abra as câmeras pra que a gente possa fazer todo mundo aí com sorrisos né pra gente poder tirar a nossa foto aqui opa pronto tiramos a foto e depois vai ser divulgado também e eu também queria convidar vocês a participar das sessões da tarde que são sessões também bem interessantes e da nossa sessão de encerramento né com a palestra final do professor Vitor e vai ser bastante interessante mais uma vez agradeço a presença a qualidade dos trabalhos né e tenham todos aí um bom almoço e uma boa tarde valeu bom almoço pra todos tchau tchau abraço tchau 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 gente tchau